A Petrobras bateu um novo recorde de produção no pré-sal durante o mês de maio, com mais de 322 mil barris de petróleo por dia. Outro recorde registrado foi a produção da Petrobras no Espírito Santo, que alcançou a média mensal de 322 mil e 700 barris por dia. Já a produção de petróleo de todos os campos da Petrobras no Brasil alcançou a média de 1 milhão e 800 mil barris por dia.